O fim do ditador? O impeachment do Alexandre Moraes à vista. Será que hoje nós estamos mais próximos do impeachment do que estávamos ontem? Será que no dia 7, na manifestação sensacional, ficamos mais próximos do que no dia 6? Essa treta que o Alexandre Moraes, o ditador, arrumou com Elon Musk está fazendo com que cada vez mais ele se aproxima de um penhásculo, um abismo. E lembrando a você, se ele cai nesse abismo, vão deixar ele cair sozinho? Ninguém vai cair junto com ele. Hoje à noite teremos o debate do presidente Donald Trump e a Kamala Harris. Será que o presidente Donald Trump vai esmagar a Kamala Harris e deixar o Alexandre Moraes todo cagado de medo? Porque os togados estão preocupados em perder sua viagem para os Estados Unidos, seus assets nos Estados Unidos, suas bens, suas mansões, suas fortunas que estão nos Estados Unidos, estão com medo de perder tudo isso. Você sabe muito bem. Mas vamos falar do impeachment. Você acredita que nós estamos mais próximos? Vai no comentário e comente comigo. Estamos mais próximos, sim ou não? Galera, eu sou o Fábio. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos estar juntos. Essa briga do impeachment do Alexandre de Moraes não é uma briga partidária, não é direita, não é esquerda, não é A contra B. Na realidade, todas as pessoas foram censuradas pelo Alexandre de Moraes. Não importa se você é um comunista, socialista, progressista, conservador, libertário, liberal, preto, branco, índio, mulher, homem, se você é gay, se você é do agenda LGBT, todos nós fomos censurados por esse ditador. Ele não perdoou ninguém. Ele censurou a todos. Vocês perderam o direito de falar, o direito de vir, o direito de se comunicar por um ditador. E o Brasil hoje é um país que não tem o X. E poucos são os países que não têm. Todos têm uma coisa em comum. São países ditadores. Exatamente. Então, inscreva-se no canal, compartilhe com o seu amigo. Dê essa força pra gente aí. E se você gostar do nosso assunto, dos nossos vídeos, você pode ir aqui e dar um valeu. R$2,00, R$5,00, R$100,00, de acordo com as suas condições. Fábio, eu tô quebradão. Então, escreve valeu. Vai lá e escreve assim, valeu, que eu vou tentar responder a todos vocês. Tá bom? Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, pra gente vir aqui. São vários vídeos aqui que eu vou tentar colocar pra você. Vamos lá. Vou botar aqui assim agora. Fazer assim. Vamos lá. Dá o seu joinha, galera. Vamos lá. Nós tivemos nesse momento aqui na presidência do Senado. Aqui estão os líderes da oposição e minoria na Câmara dos Deputados. Alguns brasileiros que também subscreveram como autores essa petição. Líderes do Senado Federal. Nós protocolamos, nesse momento, junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na verdade, os deputados federais, bem como brasileiros que subscreveram a peça de denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo abertura de processo de impeachment. Foi protocolado junto ao presidente do Senado, ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079, e considerando também a DPF que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Então, o ato protocolar foi feito, inicialmente, de forma simbólica, com o presidente Rodrigo Pacheco. Na sequência, nós teremos o protocolo formal, que é feito junto ao sistema, a Secretaria do Senado Federal, para a regular tramitação. Portanto, a partir desse momento, começa a tramitar, no âmbito do Senado Federal, o pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, por crime de responsabilidade. Essa fase, eu não quero aqui adentrar ao mérito das razões que levaram à denúncia, depois, deputados que subscreveram a peça, bem como um brasileiro que também subscreveu a peça, doutor Sebastião, que aqui está, poderão usar da palavra para falar de alguns dos pontos que justificaram essa denúncia, mas apenas do ponto de vista regimental e legal. Quais são os passos deste processo a partir de agora? Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado, que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, a admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é, originariamente, do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje e pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra a presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão, nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí, na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que, no passado, já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas, caso aconteça, há a possibilidade da apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que todos nós tivemos, por parte do presidente do Senado Federal, foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos, para averiguar, verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário. A denúncia foi apresentada. Agora, vamos aguardar o seu processamento, esperando, de forma muito serena, que, qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesma diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei Jaldá, do plenário do Senado Federal, poder deliberar sobre essa questão. É, em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje. Pessoal, aqui é interessante o que ele falou, e é o seguinte, eu concordo com ele. Por exemplo, o mérito não tem que ser julgado pelo presidente do Senado. O mérito tem que ser julgado pelo plenário. Ou seja, o papel do presidente do Senado, o papel do homem geléia, o mono-ovo, o Pachecozão, é ele pegar o pedido de impeachment e colocar para que o plenário decida do mérito. E não ele. Não é papel dele. E é esse que é o grande problema. Porque como ele teve uma reunião junto com o ditador, junto com outro ditadorzinho, né? Lula, o Alexandre de Moraes e o Barroso, fizeram aquela blindagem, fizeram aquela comprada entre eles. Então, o que ele quer fazer é engavetar o negócio. E isso não é justo, não é legal. Ele tem que botar no plenário. E aquela coisa, se a gente conseguir 41 votos, a gente consegue forçar a barra para colocar no plenário. E uma vez no plenário, nós precisamos de dois terços, ou seja, 54 votos para que o Alexandre de Moraes caia do cavalo. Mas o que nós temos que entender é que isso aqui está dando uma repercussão no mundo inteiro. O mundo inteiro está falando do Alexandre de Moraes, o mundo inteiro está falando do ditador, o mundo inteiro está falando do impeachment, o mundo inteiro começa a divulgar esses vídeos onde aconteceu a entrega do pedido de impeachment. Ou seja, a pressão está vindo do mundo todo. Está todo mundo falando sobre isso. Então, tem cada vez mais pressão. E se a gente colocar no plenário para julgar, então a pressão será até maior. E há possibilidade, sim, de uma pressão popular, uma pressão mundial, como a gente já vem falando, eles tirarem o problema. Porque esse cara já está causando na vida das pessoas que estão por cima deles. Porque pode ser que o Trump ganhe essas eleições. A probabilidade é que o Trump ganhe essas eleições. E eles estão preocupados com o Elon Musk ser no braço direito do Trump, o que pode acontecer com eles. Vamos ver aqui um outro pedaço muito interessante, não sei se vocês assistiram, do Sebastião Coelho. Quem é que aqui você gosta do seu Sebastião Coelho? Quem gosta dele aí? Bota eu aí, gosto do seu Sebastião. Bota aí. Olha só o que ele falou aqui, que é muito interessante. Vamos lá. Boa tarde a todos. Os senhores parlamentares já bem explicitaram aqui o motivo de estar nesta tarde. E eu quero dizer, como jurista, como desembargador que fui por mais de 30 anos, que o pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder, que tem que ser parado imediatamente. Dizer mais, não vou me alongar, tem outras pessoas para falar. Eu, juntamente com a deputada Bia Kis, a deputada, aliás, vou retificar, o deputado Marcelo Van Harte, a deputada Bia Kis e a deputada Carol de Tone, e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores, juízes, são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E, finalmente, dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. Sensacional. Sensacional. Ele tem que ser empitimado e preso. É isso que deveria acontecer. Num país justo, já teria sido empitimado faz tempo. E já estaria sendo condenado. E se fosse, no caso... Talvez o julgado, desculpa. E se fosse condenado, já estaria preso. No Chilindró. É isso que aconteceria num país sério. Aqui você tem o Gustavo Gaia falando aqui. Interessante esse vídeo dele. Vamos prestar atenção no que o Gustavo Gaia falou aqui depois de tudo isso. Depois de ter apresentado tudo, o Gustavo Gaia veio falar. Vamos lá. Hoje aconteceu um momento histórico da política brasileira. Nós acabamos de sair da sala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o qual foi entregue a ele em mãos o maior pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte na história do nosso país. E quando eu digo o maior pedido de impeachment, eu vou mostrar pra vocês em números o que esse pedido de impeachment representa. Foram 153 deputados que assinaram esse pedido de impeachment. Em grande parte, graças a vocês que se mobilizaram e cobraram os seus deputados dos seus estados. Se for somar os eleitores desses deputados, dá aproximadamente 18 milhões de pessoas. Já que eles são representantes eleitos, eles assinaram representando um total de 18 milhões de pessoas que estão pedindo impeachment de um ministro da Suprema Corte. O ditador de toga, aquele que destrói a nossa democracia, que tenta amedrontar a população brasileira, que desrespeita a Constituição e que mais do que um impeachment merecia estar preso nesse momento. Nessa reunião que tivemos com o Rodrigo Pacheco, ele fez exatamente o que nós esperávamos que ele fosse fazer. Rebolou, rebolou e já adiantou qual será o argumento que ele vai usar pra recusar esse pedido de impeachment. Primeiro, ele disse que o pedido de impeachment ele é técnico e político. Ou seja, a pressão popular, os representantes eleitos, fazendo a pressão, representando os seus eleitores, tem sim uma influência nessa decisão. Mas logo depois de rebolar um pouquinho, ele já jogou ali, talvez, de forma involuntária, qual argumento ele vai usar pra se recusar a aceitar o pedido de impeachment. Eu já vou adiantar, e vou adiantar pra vocês o argumento, o contra-argumento que a gente tem. Ele disse que as decisões do Alexandre de Moraes, todas elas, foram corroboradas, foram validadas no colegiado, no plenário do STF. Ou pela primeira turma, da qual ele faz parte, ou pela composição dos 11 ministros da Suprema Corte. Bom, qual é o problema? O argumento dele, basicamente, é que o Alexandre de Moraes não cometeu nenhum crime, já que os amigos dele, que estavam ali, votaram favoráveis às decisões do Alexandre de Moraes. Então, seria como se os outros 11, os outros 10 ministros, também merecessem impeachment, e também cometesse o crime. Por que que esse argumento é falho? Os outros 10 ministros não votam favoráveis às decisões ilegais e criminosas do Alexandre de Moraes, não porque eles concordam com essas decisões, mas é uma tentativa de manter a blindagem da instituição. O medo deles é que, se o Alexandre de Moraes, se o ministro do STF, o mais criminoso e ditador que ele seja, seja empichado, abre um precedente para que eles também possam ser empichados. É o corporativismo ditatorial no seu mais alto grau. Esse argumento não corresponde à realidade, já que se os próprios pares apoiam o que ele faz, não é por apoiar tecnicamente, mas por medo de serem os próximos altos. É o argumento mais falacioso que se poderia imaginar, mas eles vão usar esse argumento. Então, ele rebolou, mas eu vou deixar claro aqui para vocês. A chance dele negar esse pedido de impeachment maior na história é de 99%. Porém, o jogo não acaba aí. Nós temos hoje 32 senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Só para você ter uma ideia, mais nove senadores favoráveis, nós teríamos a maioria da casa, que são 41. A intenção é entrar com requerimento para que o pedido de impeachment seja levado ao plenário para que seja votada a sua admissibilidade. E para aprovar a admissibilidade, precisamos apenas de mais nove votos. Eu sei que isso, se for para o plenário, se houver a votação nominal, onde o nome do senador aparecer e ficar registrado na história do nosso país, o seu posicionamento, eu tenho certeza que a admissibilidade será aprovada. E sendo aprovada, é formada uma comissão especial no qual aí sim se dá o início ao processo de impeachment, que lá no final tem que ser votado com dois textos da casa. A pressão popular agora nunca foi tão importante em nenhum outro momento em que nós nos mobilizamos nas redes sociais e nas ruas para lutar pela nossa democracia. Pessoal, exatamente. Então, por exemplo, se a gente conseguir nove senadores a mais e o que é pressionar um senador? Pessoal, pressionar um senador não é xingar o senador, não é atacar um senador. A melhor forma de você pressionar um senador é você explicar para ele que ele terá seu voto se ele apoiar o processo de impeachment e ele não terá o seu voto se ele não apoiar. A melhor forma de você pressionar é esse, é o voto. É você explicar, olha, eu votei para o senhor, eu votei para o senhor e se o senhor não estiver lutando pela nossa democracia, não vou apoiar mais e não somente isso, vou fazer campanha para as pessoas votarem contra. Então, essa é a pressão, tá? Outro momento foi tão importante quanto agora e eu acredito que não existirá na nossa história outro momento tão importante quanto esse. Então, olha, eu acredito que nós não podemos falar que não teremos mais um momento tão importante como esse, tá? Eu acho que nós teremos a vida, ela é longa, né? Nós teremos vários momentos tão importantes como esse, mas sem dúvida é um momento de importância agora, pessoal. Temos que lutar porque o que está acontecendo, pessoal, já é uma vitória nossa, tá? Nós estamos muito mais à frente do que estávamos, então já é uma vitória. Mas, Fábio, e se ele não pautar? Assim mesmo, já é uma vitória. Não é a grande vitória, não ganhamos a final do campeonato, mas é a vitória, porque o mundo todo está falando do impeachment do Alexandre de Moraes. Isso está dando mais força para a direita no mundo todo, mais força para o Trump, mais probabilidade do Trump ir para cima do careca, entendeu? Votos senadores. Esse é o foco. Entre no site votos senadores e pressione os senadores do seu Estado. Esse é o momento perfeito. Época de eleição. Os senadores querem fazer os seus prefeitos. Ano que vem já começa a disputa eleitoral para dois terços da casa do Senado e essas pessoas querem ser reeleitas. Ou elas vão ser candidatadas a governador ou prefeito. O que acontece é que esses senadores que se posicionarem contra a democracia agora devem ser o alvo do povo brasileiro. Para que os nomes desses abutres jamais sejam esquecidos. Então eles estão num momento, sim, de grande suscetibilidade à opinião pública, já que estarão procurando se reeleger em um ano e meio, mais ou menos, já começa a correria deles pela campanha. É agora, pessoal. Esquece o Pacheco. Não adianta fazer pressão naquele bicho preguiça, naquele bunda mole. O foco são os outros senadores. E desde que nós mudamos a nossa estratégia, nós saímos de 18 senadores favoráveis para 32. Mais nove senadores. A gente tem a maioria da casa. E se essa maioria decidir por obstruir o Senado, decidir por pressionar ou o Pacheco ou o próximo presidente, que pode ser a Columbre ou qualquer outro, eu tenho certeza que a atmosfera vai ficar muito mais propícia, muito mais favorável. Então, demos um grande passo. Foi histórico o que aconteceu hoje. A imprensa pode até tentar diminuir, mas foi histórico. São 153 deputados assinando, representando quase 18 milhões, 18 milhões de pessoas e 32 senadores favoráveis. A ditadura do Rodrigo Pacheco e do Alexandre de Moraes vai cair. O Alexandre de Moraes vai perder. Na verdade, já perdeu. A opinião pública e as últimas pesquisas mostram. Ele já perdeu. Mãos à obra. Site votosenadores.com.br Ache os senadores e faça pressão. Nós temos poucos meses para conseguir fazer com que isso seja aprovado esse ano para que o próximo presidente já entre com o processo aberto. Um grande abraço. Tchau. Ótimo vídeo aí do Gustavo Gaia. Ótimo vídeo. Nós precisamos acreditar, precisamos nos unir, precisamos explicar para as pessoas que não é partidário, não é bolsonarismo, não é direita. É fazer com que o Brasil não vire uma Venezuela. O Brasil, ele está quase passando aquela linha, aquela linha que não tem volta. A Venezuela passou a linha que não tem volta. O presidente eleito na Venezuela fugiu para a Espanha. E agora a situação da Corina Machado está muito difícil. Por quê? Porque não tem ajuda. O mundo, o Brasil, que é um grande país que poderia estar apoiando a oposição, tem um presidente vagabundo que está apoiando o ditador, porque são apaixonados por ditadores. Então essa é grande verdade. Então nós precisamos apoiar os nossos deputados, precisamos apoiar os nossos senadores e apoia o nosso trabalho no YouTube. Vamos continuar trabalhando, não vamos cansar, vamos lutar todos os dias para que haja o impeachment. E uma vez impedido, destogado, que ele venha a ser julgado e se condenado preso por todas as coisas erradas que ele tem feito nesse nosso Brasil. Então Deus abençoe todos vocês. Vejo vocês agora. assiste esse vídeo aqui, vou botar um vídeo logo depois sobre uma... O Nicolas Ferreira ele é sensacional, ele rasgou. Cara, assiste esse vídeo agora que eu vou colocar aqui do Nicolas Ferreira. Um abraço. Tchau, tchau, galera. Assista ele.